Aaaaaaah! F***! Bom dia! Bom dia! Oi, ó! É pra mim mesmo, rapaz? Não, eu tenho certeza! Pensei que fosse os dois puros fosse pra eles! Não, e eu adoro muito, né? Adoro, eu não esqueço de me emprego meu, amor! Vamos pro palestra aqui, emprego, né? Qual o ganho? Ei, pistola! Meu Deus! Agora vamos disparar na orelha! Ei! Vamos disparar na orelha agora! Não apanha nenhuma cartilagem, só nas carinhas! Ai, meu Deus! Medo de furar tens, medo de despir na rua não tens! Aaaaaaah! Não, não me toca! Não, não me toca! Não! Vem calma! Pega-me na tua médica! Eu tô com medo! 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 Embaixo! Aaaaaaah! Porra! Caralho! F***! Ei! 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 Você é mesmo maldosa, né? Não vou fazer mais nota a orelha! É! Nem pensar! Tiro assim! Não quer ir mais! Porra! Calma aí! E o buraco tá lá? Já tá lá! Já tá lá! Tem que ter que perder antes de tudo! O PT sei! E aí! E agora o sangue está aí? Está aí. Ai, me lipa só. Porra! Xê! Ai! O pai está aqui, está bom. Eu estou dormindo, aorela, o pai. Xê! E agora? Já está. Já está como? Vou ficar com o frio assim? Sim, aberta. Sim. Aqui tem o quê? Frida aberta. Não vai fechar? É curar. Quando? Deixar 30 minutos. 30 minutos? Eu vou ficar aqui com o calor. Sim.